Bom, galera, então estamos lá gravando já mais uma sessão do nosso grupo de estudos. Vamos falar bastante coisa legal hoje, mas primeiro uma parte de anúncios, né? O primeiro anúncio mais divertido de todos, com certeza, né? Vocês querem ver um programador rodar a baiana? É o seguinte, que todos saibam, eu fiz uma aposta com a equipe da Núvio, e a aposta consiste no seguinte, até a meia-noite da virada do ano, do dia 31 do 12, né? Precisamos tirar todos, precisa tirar todas as interfaces vazias de todos os repositórios da empresa. Não pode ter mais nenhuma interface vazia no master, tem que estar tudo pronto para produção, é código de verdade, não é trapaça. Se a equipe conseguir atingir isso, eu vou fazer aquele gif da, acho que é a Vera Verão, né? O nome desse artista, rodando a baiana aí. Eu vou fazer essa performance aí, e claro, vai ser, vou filmar e vai ficar público, enfim, e é isso. Então, as meninas que estiverem assistindo, por favor, eu preciso de um vestido vermelho grande, porque eu confio nesses caras e eles vão ganhar essa aposta. Em compensação, eu não vou ter mais que me preocupar com um cold review até o fim do ano, olha que legal. Alguém quer falar alguma coisa desse anúncio? Posso passar para o próximo? O gif está lá no chat. Sim, o gif está no chat, e vocês não estão vendo a minha tela, mas o pessoal que está vendo filmado está. Eu vou compartilhar minha tela para que todo mundo veja o que eu estou falando. Eu só vim para o Hangout para ver isso. Emerson, filha da mãe. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Apesar que uma dança sensual do Tiago Avelino também seria boa, né? Meu Deus do céu. Muito bem, segundo anúncio, tem um canal que vale a pena o pessoal ficar de olho, que tem um nome que já diz tudo, né? Test After Deploy. E que vai ter vídeos bem bacanas para o pessoal acompanhar, o pessoal aí, nossa turma de devs, acompanhar, vai ter bastante gente da nossa turma falando lá, vai ter o Avelino, se tudo der certo, não fazendo nenhuma dancinha. E... Toma lá, hein? E é para acompanhar aí também. Procedimento padrão, né? Like, follow, comenta e etc. Vamos postar os links na descrição, depois, quando a gente subir esse vídeo. E, claro, vamos postar aqui no chat também, para o pessoal que quiser acessar. Bom, basicamente são esses os dois anúncios mais importantes. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém fez alguma coisa legal essa semana? Quer discutir? Quer falar? Ah, se não, já temos pauta para hoje também. É só a gente começar a gravar, o pessoal fica mudo, né? Deixa eu colar os links aqui. Tanto da aposta, né? Porque, afinal de contas, eu sou um cavaleiro, eu cumpro as apostas que eu faço. E do link para o site também, para o canal no YouTube. Uma coisa que aconteceu legal essa semana, que não tem a ver com o Go, mas, diretamente, mas tem, que o primeiro pull request do Mario foi aceito na linguagem Rust. Então, ele nunca mais vai programar em Go, só em Rust agora. Que é isso, cara? Foi um trabalho pesado, pessoal. Foi muito grande, muitas linhas de código e tal. Muita noite, mal dormindo, eu só consegui, mas, enfim, consegui. Parabéns. Depois você tem que postar o link do código que você alterou. Para a gente ver essas centenas de umas linhas de código. Estou sabendo que ele já está, inclusive, colocando Rust na novel. Ai, que medo. Bom, mas é sempre melhor que Python, né? Polêmica. Polêmica, polêmica. O Jefferson ali, com a carinha triste, tipo, a gente falando mal do Python. Mas vamos para o assunto da semana, que o assunto da semana é legal. Isso. Deixa eu fechar essa coisa aqui, para ganhar um pouquinho mais de banda. Bom, essa semana a gente teve uma ocorrência interessante lá na empresa, né? Deixa eu até mostrar aqui um efeito disso. Bom, nos últimos dois dias a gente passou um sufoco lá na empresa. Deixa eu mostrar para provar. Deixa eu isso aqui abrir. Isso aqui não é um bom sinal. Quando você vê um negócio assim, ó, com um dia com 31 comites e no outro com 41 comites, isso é a assinatura de que houve um problema. Né? Essa é a assinatura do problema. Bom, o que aconteceu? A gente teve alguns problemas esses últimos dois dias. Enfim, é igual um desastre de avião. Nunca é por causa de um único erro. É uma sequência de pequenos erros em cascata que você só descobre que está um desastre quando é tarde demais. Mas, basicamente, a gente começou a atualizar os vendors dos nossos pacotes por causa de uma característica do nosso sistema e a gente acabou fazendo errado e atualizamos isso em produção. E isso gerou um problema em cascata que a gente não estava preparado para atender. Alguma das coisas que aconteceram, a gente descobriu, uma coisa que eu não sabia, eu nem imaginava isso, mas o vendor consegue esconder bug. Porque você tem uma versão que está no vendor, ela funciona as coisas que você precisa, mas tem uma versão mais nova do repositório. Aí você decide que você vai deletar o vendor e recriar ele do zero e ele vai pegar a versão mais nova do repositório e você vai pegar um vendor que veio um bug que você não estava contando, porque a versão antiga estava tudo funcionando o que você precisava. E isso aconteceu umas duas vezes, duas ou três vezes nessa nossa aventura dos últimos dois dias. Eu anotei mais ou menos aqui o que deu errado. Então a gente teve problema... Opa, mais gente. A gente teve problema com o vendor. Aceitou. A gente teve problema com o vendor. A gente teve pacotes que a ferramenta de vendor se confundiu e colocou ela no mesmo vendor dela mesmo, sabe? Ele fez um vendor recursivo. O que gerou alguns erros difíceis de depurar. A gente teve problema no CORS, de um dos nossos pacotes, que também foi meio complicado de depurar. A gente ficou... Eu, o Mário, o Felipe, a gente ficou batendo na cabeça do porquê do 403, porque o sistema batendo ali não conseguia vir. A gente teve problema com o pacote do Google que a gente usa, que saiu uma versão mais nova e a nossa versão antiga no vendor funcionava. Quando a gente destruiu o vendor, começou a usar a versão mais nova, ela tinha um bug. Gerou, o Avelino até preencheu um pull request. Um pull request não, uma issue. Comentando desse bug lá para eles tomarem alguma providência. Tivemos erros também com o pacote que estava no internals. E não era um erro com internals, propriamente dito. O problema estava nesse limbo de alguns pacotes sendo pegos do vendor, outros não. Os nossos pacotes têm uma certa interdependência entre eles através do vendor. Isso causou alguns problemas. E a pasta internals dizia que era não permitido, mas a gente sabia que funcionava, porque quando testava na mão funcionava. Enfim, tivemos bastante probleminhas que somados gerou dois dias de trabalho que a equipe teve que se dedicar para caramba para resolver. E tudo erro simples, mas que a gente teve um problema de falta de conhecimento mesmo na hora de depurar esses problemas. E algumas coisas foram mais sofridas do que deviam, porque a gente também é um pouco teimoso. Mais de uma vez a gente pensou em retroceder o código para os repositórios para antes dos problemas, mas isso ia gerar um monte de features novas que não iam entrar. E a gente teria que responder por isso. E por que eu fiquei imundo? Será que ele caiu? Ou foi uma internet? Oi, alô? Alô, estão me ouvindo? Eu acho que ele caiu, sim. E aqui também parou. É, o pessoal acha que... Apareceu que o Elison ficou com o César? Super engraçado isso. Bom, vocês estão vendo que não é só o software nosso que dá pau, né? Ainda bem que está gravando e o pessoal consegue ver aqui que não é só o software nosso que dá problema. Ah, que ótimo. devido ao número de participantes... Ah, né? Atingimos cachixi. Oi, galera. Ah, não, peraí. Deixa eu tirar do... César, bem-vindo ao Hangout. Desmuta seu microfone, César. Pode ser que... Eu acho que eu fui quicado por... Tá, mudo de novo. César? Não estamos escutando, Mr. César. Eita. Acho que o Elison teve a manha de mutar ele. O... Acho que agora foi. Não é... Bom... Acho que agora você voltou. Não é só o nosso software que dá pau. Isso é um bom sinal. Né? Ah, não sei se é problema... Todo mundo que entra na sala tem permissão para dar mute no geral aí. Tem que ver isso aí também. Pode ser. Não sei. Nem olhei as configurações disso daqui. Tenho que ver o que pode fazer. E como já está juntando a galera, é bom a gente já começar a pensar num... Num software mais robusto, né? Que aguente mais gente. Sei lá. O Discord é legal, cara. Só não sei se tem vídeo lá. Discord... Deixa eu ver se tem um link direto aqui. Bom, continue, César. É, vai continuando. Eu boto o link aqui. Até onde vocês ouviram? Mais ou menos? Quando o Avelino abriu a Ixu lá. Ah, então. O Avelino abriu a Ixu por causa de... Enfim, porque a gente resolve... O vendor acabou descobrindo... Acabou escondendo vários bugs e aí, inclusive, de software dos outros, né? Inclusive, no caso, era do Google. E daí... Bom, nós passamos por isso esses últimos dois dias. Eu não sei se vocês ouviram, mas o grande... Um dos grandes problemas que eu acho que é... Faltou realmente conhecimento da nossa equipe. A gente realmente... A gente realmente... Se desesperou um pouco. Porque, enfim... Tinha que entregar. A gente tinha reunião com o cliente logo cedo. Aquelas coisas que... Quando é pra dar errado, dá. Na última hora, é claro, né? Dá quando não podia. Então, então... Mas, enfim... A equipe toda se juntou e a gente resolveu os problemas. Foi bem legal, mas a gente podia ter sofrido menos aí. E, assim... É uma coisa que o... O Avelino já fez em palestra, né? É assim... Contar casos de sucesso é fácil. Vamos contar os casos em que deu errado também. E é uma boa oportunidade pra gente discutir os problemas e bater papo. e ver o que a gente fez de errado e melhorar, né? Conseguir descobrir coisas mais bacanas. Caminhos melhores pra seguir. E é isso aí. Alguém da equipe aí quer dar continuidade nesse relato de triste? Eu posso falar um pouquinho. Principalmente aí por... Por ter ajudado. Pouco, né? Mas ter ajudado. É... É muito comum ver... Pô, o Go é muito novo ainda, né? Tem gente aí que programa há dois anos em Go. Só que... Se julgar sênior em uma tecnologia, não só Go, quer dizer a experiência que você tem, né? Então... É... Você só ganha experiência não sabendo... É... Colocando o software em produção. Você saber síntaxe de linguagem é muito fácil. Pô, eu tô lá desenvolvendo há X tempo com... Sei lá, Rust ou Go ou o que for. Só que eu não coloquei nenhum software real em produção, sabe? Nunca coloquei um software que tenha que falar com, sei lá, 10 serviços ou 50 serviços ou mil serviços. Então, você só vai ganhar experiência em uma tecnologia quando realmente sentar e colocar a mão na massa para colocar um software em produção e você começar a receber tapa na cara da linguagem que você tá usando do... Do dia a dia, sabe? Puta, não é assim que se faz. É desse outro jeito. É... Como o Cesar comentou, teve um pouco de desespero aí no time, né? De... Puta, precisamos colocar no ar. O que aconteceu? E o que eu falei para ele, para o time, né? Quando estava no meio do caos aí. É... Cara, a gente não está aqui para apontar dedo. Então, a gente... Nós, Novels, somos um time e não é quem errou. E sim, a equipe errou. Isso é a mesma coisa quando acerta. Tipo, Ah, fechamos o cliente, o software foi pro ar, o cliente gostou, o time acertou. Então, o desespero, principalmente quando você tem uma cobrança, né? Puta, precisa, precisa, é para ontem, ou para ontem não existe. E... ter calma na hora de tomar decisões técnicas é a melhor coisa. Para você evitar a reescrita de qualquer coisa aí. É isso aí. Enfim, foi realmente um susto. Mas... Mas acho que no fim foi bom porque a gente aprendeu um monte de coisas tanto sobre a linguagem em si com o ambiente de desenvolvimento. E nós revelamos e corrigimos realmente pelo menos três bugs que estavam escondidos, né? A gente teve bug com... Outro que eu esqueci de mencionar foi com o context que nós tínhamos implementado a feature ela estava aparentemente tudo ok mas ela tinha um bug e a gente só descobriu porque a gente removeu o vendor e testou sem os vendors e aí descobriu que, opa, não está acontecendo o que a gente imaginava. E foi questão de ir lá no código e remover uma linha que estava mais lá errada estava sobrescrevendo o context e pronto esse trecho passou a funcionar o bug resolvido. Enfim mais alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu queria perguntar aí para quem já está mexendo com o Go tem software em produção ou não está brincando quem já teve problema com o vendor? legal eu já eu já tive também um problema com o vendor também eu estou tendo na real eu tive essa semana foi a minha primeira primeira vez que eu quebrei cabeça aqui eu estou usando o Go vendor aqui agora para brincar daí o pessoal decidiu que ao invés de ignorar a pasta vendor no git ignora a gente está enfiando tudo lá comitando tudo junto que daí não vai ter problema na hora da build já direto do git quando você dá o clone lá ele já baixa com o vendor tudo certinho não precisa você nem instalar o Go vendor mais mas o problema que eu tive essa semana foi porque por causa de uma lib específica chamada LogRust não sei se alguém usa aqui é uma lib de log aquela merda mudou que o nome original era em camel case do autor daí ele mandou ela para o git com o meu case e daí agora na versão nova ele colocou tudo no lower case e daí só descobri isso na hora que eu fui dar build não atualizei na real o vendor eu dei um go get lá eu dei um go get para atualizar tudo daí fui gerar o vendor de novo só que eu tinha outras bibliotecas que não estavam vendorizadas usando a versão antiga do LogRust daí na hora de dar build ele deu conflito lá com uma versão do camel case com a que não estava com o camel case é basicamente um problema de importe no caso não é uma coisa tão absurda assim para resolver mas eu demorei um pouco para resolver tem até um comentário vou até postar o link aqui o comentário do cara lá pedindo desculpa para o pessoal dizendo que ele tomou uma decisão precipitada que sei lá enfim disse que tem um PR lá que está tentando resolver isso aí daí ele dá algumas soluções para quem usa o Glide é mais o pessoal que usa o Glide na verdade lá do que o GoVender né daí eu tive minha solução no caso foi ter que nomear todos os impostos que eu tinha dessa biblioteca para a lowercase do jeito que eu resolvi só que a gente tem que mudar uma porrada de lugar porque tem um monte de livro que a gente usa aqui usando essa biblioteca de log o legal disso a gente sai fazendo um sede um monte de lugar o legal disso é que esse foi um dos problemas que a gente teve também não com essa biblioteca não com essa biblioteca a gente mudou o nome de uma das nossas Libes na verdade uma que eu mantenho que é o GoConfig mudou de nome ele passou a ser lowercase ele era camelcase e nós uma delas mudou de nome mesmo era a LogSys passou a ser só Log e claro que eu falei assim não é possível é uma letra como de GoConfig com C maiúsculo para C minúsculo como é que é possível isso ser tão tão ruim mas é pois é também esquisito a gente teve esse problema mesmo com essa biblioteca assim Felipe ou Cesar em alguns momentos acho que quando começou o problema acho que na segunda-feira que estava só Gustavo e Felipe no momento da minha máquina eu fui tentar olhar e estava tentando resolver também e apareceu eu falei ó pessoal tem uma biblioteca de x pessoa está usando ele com maiúsculo e essa aqui está usando com minúsculo está com essa preta também o que acontece o que aconteceu também é porque a gente fez uma mudança que um dos nossos projetos open source o PREST a gente separou os pacotes em vez de ficar vários pacotes no mesmo projeto cada pacote foi para o seu repositório e virou uma organização dentro do GitHub e a gente teve que trocar todas as URLs também foi uma desliga arquitetural que a gente tomou e com isso além desse do import teve essa também a gente teve que mudar mas isso foi por decisão nossa mesmo que a gente mudou só que aconteceu tudo ao mesmo tempo aí virou uma bola de neve eu não sei se alguém já está eu já estou brincando agora fazendo umas bibliotecas pequenas fazer experimentos daí eu já estou tentando usar o DEP ele até agora está parecendo legal você até onde legal vai eu usei projeto grande né é olha o Thiago tinha comentado que tinha erro também né já teve problema com o vendor comenta aí sobre o seu erro também pois é a gente estava tentando ajustar o meio termo entre os nossos programadores lá que usa Windows né e acho que eu sou o único pinguim lá de lá né então a gente estava tentando adequar um cara que gerenciasse essas dependências né independente do sistema operacional então para até acertar o meio termo aí a gente levou muita muita paulada lá viu porque tem a questão do PF tem a questão de como o Windows trata alguma coisa o Linux trata diferente então a gente tentou fazer muitas coisas e algumas bibliotecas foram dando updates né a mesma coisa também então algumas alguns comandos algumas libs nós também alteraram e nisso a gente teve que fazer os patches corretos para poder a aplicação funcionar mas até agora a gente não conseguiu achar um meio termo bacana para a gente poder utilizar com o gerenciador do vendor aí no caso a gente estava sempre usando o Glide a gente manteve né e é isso muda o path ali mesmo e joga o search lá dentro do vendor e pau na máquina meu é uma coisa uma coisa importante é que que eu que eu conversei isso daí foi mais em PVT com o César é nossos desenvolvedores precisam começar a entender o que que é esse tal de vendor e começar a desapegar um pouquinho de ferramentas então o porquê que o vendor nasceu tentar entender porque ele nasceu na real ele nasceu como uma solução paliativa no core da linguagem e com o passar do tempo o paliativo se tornou oficial então começa o problema do vendor aí começa desde lá de trás né tipo ah o paliativo começou se tornou oficial é bom o vendor nada mais é do que um um path novo então se você está usando algum gerenciador de pacote ou fazendo CP na mão cara vai funcionar então tem momentos que puta ele está se perdendo em retrodependência que uma coisa depende da outra depende da outra não é recomendado é um antipater mas puta cara tem hora que você precisa colocar seu software no ar e um CP pode te ajudar sabe não é legal mas é hoje de manhã eu e o Felipe era duas da manhã foi mais ou menos essa solução é tipo cara eu tenho seis repositórios para colocar o mesmo arquivo e é só um arquivo que tem só uma pequena mudança aí eu vou fazer CP neles todos boa é assim é assim que se resolve o negócio mesmo mas eu concordo com a Velino sim neste caso no meu caso específico mesmo foi tentar achar um o melhor dos mundos para as plataformas neste caso a gente manteve o Glide mesmo e no vendor lá a gente fez um link simbólico apontando para a raiz a gente fez um recursivo infinito com o SRC mas acabou funcionando entendeu então acho que resolveu para tanto a galera do Windows para desenvolver como a galera do Linux para manter o repositório então para mim acho que ajudou as duas partes mas alguém já teve problema com o vendor fale-se agora ou o tweet amanhã reclamando vale salientar que quem não teve ainda vai ter vai certeza é muito legal mas o legal é que depois de tudo teve final feliz a gente conseguiu resolver os problemas o software voltou a ficar estável agora sem bugs escondidos e a gente aprendeu um montão com a experiência toda o que é o importante se você passa por um se você não erra você também não aprende uma coisa importante só para deixar todo mundo por dentro do porquê que começou a dar bastante erro principalmente de bibliotecas importe cíclico e tal o que eu gosto de palestrar geralmente é tipo cara eu errei aqui não cometa pelo menos esse erro cometa outros crie outros erros é muito comum quando você está desenvolvendo um software ele começar a criar responsabilidades a mais e isso pode sair caro em Go nós começou a Nouvelle começou a escrever um código lá um software aonde começou a se criar packages dentro do software com o passar do tempo a gente estava importando esse software dentro de outros softwares então o software a começou era software e ele tinha package dentro do software e estava sendo importado por outro software cara isso em Go pode ser um problema cuidado é tenta quando você começar a perceber esse cenário tenta começar a tirar isso daí para fora coloca em outro repositório agora o GitHub não cobra mais para o repositório privado então isso pode te ajudar e tenta tirar isso daí porque você vai ter problema uma que quando você está importando alguma coisa que essa que esse package tem vendor o seu GoPath vai se perder inteiro o game não vai saber de onde pegar ele vai tentar pegar do package do vendor que você está importando também então tenta tenta remover isso daí joga para fora e e e é isso não eu sei que cobra 7 dólares mas antes o GitHub e o Elison é o Elison ele cobrava por número de repositório privado e agora não é número de contribuidor naqueles repositórios na conta de organização acho que tem o mínimo de 4 4 ou 5 pessoas e aí você tem repositórios à vontade ou no GitLab vamos pro GitLab lá que dá para usar de graça sim cuidado que eles vão apagar tudo que você tem mas você pode fazer o backup local lógico sensacional e quem mais pessoal mais alguém quer contar algum caos desses com o vendor ou com desastres que cometeu com o Go nesses tipos de como por exemplo o camel case tudo errado essa história do Go usar o caminho completo é muito bom de um lado porque você realmente sabe de onde veio o que mas de outro lado se você mudar qualquer coisa como por exemplo mudar o repositório onde as coisas estão mudar o URL do repositório você está lascado porque você vai ter que alterar código por causa disso vai sair alterando arquivo apontando para outro lugar e dependendo de como for é bastante arquivo e aí mais alguém é só começar a gravar o pessoal fica mudo ainda bem que agora a gente tem bastante gente a gente consegue algum assunto mas poxa por isso que fala uma coisa só para poder não sei se todo mundo conhece mas tu tem como explicar como é que funciona essa parte do import a partir do Go indo para o pacote de onde ele pega primeiro e até onde ele vai primeiro ele pega pelo vendor se existir se não existir ele vai procurar no GoPath e aí ele vai fazer a busca pelo caminho no GoPath seguindo a estrutura que você colocou lá no no import o problema é que quando você tem vendor dos seus pacotes e você tem você tem o mesmo arquivo você tem o mesmo o mesmo package num arquivo num vendor local e num arquivo e num num outro num outro package você tem uma coisa errada que é packages com vendors o que que acaba acontecendo ele não vai saber de onde procurar e qual que ele vai procurar o primeiro depende da ordem que ele pegar no disco não na real o o o o import dos package ele para no primeiro que ele achar sim mas ele não sabe a ordem ele vai pegar na ordem que ele pegar no disco é não não na ordem que ele pegar no disco na ordem de import um exemplo eu tenho o o meu software que tá lá que tem a pasta vendor que não tem o package github.com barra velino barra a se esse package avelino barra a tem um vendor lá dentro e em algum outro lugar no software eu tô importando avelino barra b github.com avelino barra b e dentro desse vendor do avelino barra a tem o avelino barra b ele parou aqui ah entendi entendi é de qualquer forma é bem ruim é tão ruim quanto então ele para no primeiro que ele achou sabe é a ordem de import que geralmente o GoFMT ele organiza por ordem alfabética e ele vai parar ali no primeiro que ele achar então até uma issue que eu abri lá no no PREST que foi a decisão de dividir em packages que software é software e pacote é pacote que o PREST a gente dentro da Nouvelle a gente usa ele como framework também então tudo que precisa falar com o banco isso a nível de package a gente usa o adapter do PREST e esse adapter do PREST estava dentro do software PREST então puta a gente começou a sofrer porque por causa disso né ele para no primeiro ele parou em algum motivo ele parou no que estava dentro do vendor do PREST e puta lascou nós da Nouvelle tem um antipattern que a gente segue não é legal fazer isso que a gente faz que a pasta vendor dentro do repositório ela é comitada porque a gente já teve problemas no passado em não comitar isso daí só que minha pasta vendor chama .vendor então toda vez que eu quero adicionar um pacote novo dentro da pasta eu vou lá renomeio ela de .vendor para vendor adiciono lá dentro volto ela para .vendor e comito e no meu no meu cara de deploy que é lá no script docker ele faz um move .vendor para vendor o porquê qual que foi o problema para a gente chegar nesse antipattern eu tenho um package que eu preciso implementar alguma coisa nele só que eu quero usar essa atualização desse package dentro do software principal que eu estou atualizando como que você faz se ele está no vendor você vai e edita dentro do vendor tudo bem pode ser um caminho né mas puta não é um caminho legal você ficar editando coisas dentro do vendor então o que a gente chegou de solução que eu estou chamando de antipattern é cara o meu software que eu estou rodando ele tem que funcionar dentro do meu go-path dentro do ambiente de desenvolvimento o vendor serve para que software em produção ou para o front-end que não vai subir o software ele vai subir via docker enfim então o antipattern que no V usa é ponto vendor cara traz outros problemas de gerenciar isso daí não é confortável mas é o que tem para hoje é uma coisa engraçada do efeito colateral disso é que a gente começa a ficar meio esperto assim por exemplo você renomeia o vendor para ponto vendor e aí você testa o software e fala legal funcionou pegando as coisas do meu go-path então está funcionando aí você renomeia de volta o vendor para ponto vendor e quebra você já sabe de onde está o problema um dos problemas que a gente teve com o vendor também é você vai e atualiza lá no seu go-path o pacote que você quer atualizar e aquela atualização não entra no seu software porque esse acho não entra no meu software e a gente perdia horas ou minutos enfim para descobrir que está dentro do vendor por isso que não atualiza principalmente no go-vendor ele tem um o mais L que é de local o mais L do go-vendor que para mim é uma sigla que não é muito amigável ele pega o seu pacote atual o que você o seu software e coloca dentro do vendor também para que diabos isso serve sabe até hoje eu não descobri eu descobri que ele existe para me atrapalhar porque eu não sei porque não atualizam meus pacotes então se alguém souber me explicar o porquê esse mais L existe puta eu vou ficar bem feliz em saber mas em linhas gerais cuidado com o gerenciador de vendor entenda o que ele faz é importante é vendor a gente com certeza ainda vai discutir muito porque mesmo as soluções oficiais ainda não funcionam não temos nada nada que garanta ainda porque assim por exemplo esse problema do de você depurar e tentar descobrir onde que está o problema porque que o meu software não atualiza às vezes quando você está na sua máquina você descobre que ah peraí tem um vendor num outro pacote e aí como o Avelino explicou ele por algum motivo ele está em ordem alfabética ele está sendo chamado antes e você na verdade está carregando o package que você queria mas do vendor de um outro cara que você está incluindo também já cheguei a fazer um scriptzinho com um for um find simplesmente que sai deletando todos os vendors porque a partir de uma determinada pasta dali pra baixo sai deletando todos só pra poder falar assim olha tenho certeza que não tem nenhum vendor aqui o que está vindo está vindo do GoPath e aí pessoal mais alguém quer falar alguma coisa sobre vendor ou sobre experiências só a gente mesmo hoje na verdade está um pouco difícil de falar porque tudo que você passou eu passei até tenho coisa pra falar vai ser falar o pessoal da equipe estava tudo lá uma coisa que eu queria comentar é que antes de dar esses problemas de vendor foi até uma semana pra trás foi quando eu estava implementando um CLI a gente tem o o GoFN que ele hoje é um pacote e eu falei não vou implementar um CLI pro GoFN só que o que acontece pacote em pacote e aplicação em aplicação e se você quer gerar um binário do seu pacote não funciona não dá certo a primeira tentativa foi até conversando com algumas pessoas me falaram não tenta isolar a vendor você colocar a vendor somente onde vai gerar o binário só que qual que é o problema como o local onde está o meu main onde vai gerar o meu binário ele precisa chamar o pacote na hora que ele bate no pacote e esse pacote tem dependências ele vai tentar procurar uma venda se ele não acha uma venda ele vai tentar procurar o da sua máquina aí com isso o que estava acontecendo você podia dar um você tentava dar o build ele não funcionava então foi aí que eu descobri que não adianta tentar botar uma venda só lá no cli porque não dá não dá certo você tem um pacote e fizer uma cli dele o pacote vai acabar tendo que ter a vendor no pacote e aí gera todos os problemas que a gente já se falou e já foi conversado mas o negócio é pacote é pacote a cli é a cli e isso dá um probleminha eu tinha até escrito a respeito mas aí esses dias eu tirei eu tirei o repositório porque eu estou reformulando a maneira que eu coloquei lá mas a ideia era essa era eu ter uma cli e eu colocar uma venda só para a cli então o problema é que como ele bate para trás repositórios para trás e esse repositório para trás era um package dependia de um de uma venda na verdade ele dependia de algo externo você pode dar um goget que ele não vai conseguir um probleminha que eu tinha tanto que o aconselhável para você vendorizar alguma coisa é você colocar o vendor na raiz do repositório git porque senão ele vai se perder só que aí sempre o elemento para trás eu coloco o vendor na raiz só que na hora que alguém usar o meu package como package ele vai levar a venda de brand é meio complexo explicar assim falando acho que entendi uma hora esse código vai entrar no github uma hora eu vou acessar o código disso aí eu só fico preocupado quando se você quer vendorizar tudo colocar tudo dividir muitos pacotes eu fico preocupado em daqui a pouco o golo que é igual o javascript com o load cada ação que você faz em golo vai virar um pacote tenho medo de virar isso acho que tem que aprender a ter limites também a standard livre também já ajuda pra caramba não tem tanta dependência assim é você ver se você vai realmente precisar desse vendor você já não consegue fazer isso com a biblioteca padrão da linguagem é tentar evitar micros pacote que ele só dá uma nova API pro pacote que já tem na standard livre isso é importante e esse problema é tipo qual é o limite de dividir em pacotes fechado ou aberto tanto faz é o mesmo limite quando você está desenhando a arquitetura de um software em microserviço qual o limite de eu dividir isso daqui não tem bala de prata é sentir quando você acha que está dividindo muito quando está sendo excessivo sabe e tentar delegar responsabilidade esse cara tem responsabilidade de cuidar sei lá de IO de rede de IO de disco sei lá é complicado sobre o microserviço tem várias arquiteturas aí que o cara pode usar mas é realmente complicado eu já vi muitas talks do fio calçado não sei se alguém conhece ele lá da Digital Oxo brasileiro trabalhou na SoundCloud também ele é meio que não vou dizer guru mas é o cara está mastigando essa modinha de microserviço aí tem um bom tempo e ele tem muita coisa interessante assim pra falar é bem legal já que você falou em microserviço ele trabalha com Go também lá na Digital Oxo daí ele fala os desafios tem um post legal também da Dropbox falando sobre como que eles usam Go lá também tem umas coisas interessantes eu só não lembro se tem falando como é que eles vendorizam as coisas Galera a gente já está batendo o nosso horário então vamos fazer o seguinte vamos passar pra parte não gravada que aí o povo fica mais à vontade pra falar as coisas pro pessoal que está ouvindo a parte gravada esse é um motivo de você participar porque você perde bastante coisa legal que o povo se solta bem mais quando a gente não está gravando eu não faço ideia do porquê porque a gente fala tanto da besteira gravando e não está nem aí mas tudo bem então vamos fazer o seguinte vamos encerrar a gravação e daí a gente passa pra parte off recorders bacana bacana